Hoje é aniversário do inesquecível Marcio Rossini, xerifão da zaga na conquista do Campeonato Paulista 84. Contratado junto a uma arilha aos 22 anos, atuou no Peixe de 1980 a 1985 e em 1990, em 278 jogos, anotando 15 gols. Se tornando então o maior zagueiro artilheiro da história do Santos, recorde que só foi quebrado pelo zagueiro Alex. Enquanto atuou no Peixe, fez 13 partidas pela seleção brasileira, anotando um gol. O primeiro no empate em 3x3 contra a Suécia, no dia 22 de junho de 83. Um golaço. Zagueiro de muita raça, era espinha dorsal do grande Santos do começo dos anos 80 e relembra até hoje com o carinho da época. É, o nosso papel era importante. Parabéns xerife. Parabéns xerife.